E aí pessoal, só para constar, isso aqui não é um tutorial, eu só quero mostrar como organizar algumas coisas, então não se peguem muito no que eu vou fazer e sim como eu vou fazer, onde eu vou buscar as coisas. No caso eu vou utilizar o Bootstrap para formar tudo que a gente precisa aqui, então primeira coisa, eu estou entrando aqui no Bootstrap a documentação do 5.2, então eu só vim aqui no Google mesmo e digitei Bootstrap 5.2, aí o primeiro link aqui, e eu vou criar três páginas, então aqui vai ser a index.hp. o curso.html, aparecem todos os nossos cursos, e o detalhe.html, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tentar aqui o GoLiveServer, abrir aqui para a gente, e aí não tem nada, mas aí começa, né? Quando eu entro aqui no GetStatter do Bootstrap, eu venho nessa segunda parte, já copio aqui, colo o meu index, não vai alterar nada. Aí, aí o Bootstrap já vai estar funcionando para a gente. Com isso funcionando, a gente vai começar a estruturar o index. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é estruturar dentro aqui do meu body, algumas coisas, ou seja, o header, o header, o main e o footer. O footer, por ser mais simples, eu vou fazer aqui primeiro. A única coisa que eu preciso é... esse MT5 aqui é um espaçamento margem top 5 ele vai dar um espaçamento esse container aqui porque a gente precisa englobar todo o contexto tudo que a gente for fazer em containers tá aí vocês dão uma olhada novamente nos conceitos de grid do bootstrap ou servem aqui no bootstrap em si e aqui em grid em container se vocês vão encontrar isso mas basicamente aqui também tem o justificate count around ou seja ele vai dar um espaço nas laterais e separar os itens que eu colocar aqui dentro eu coloquei dois itens é voltar para o topo e criado por nome de vocês né vocês colocam o nome de vocês e aqui tem termos privacidade e outro link de informações que vocês podem colocar aqui no footer é uma coisa mais simples tá mas vamos agora no header no header a primeira coisa que eu pensei foi colocar em carrossel para ser didático né então eu digito aqui ó carrossel vou em exemplos eu posso pegar esse aqui e ele muda de tempos em tempos mas eu prefiro esse aqui que tem setinhas ó então na teoria você só precisa copiar esse aqui e e colar aqui dentro e passar uma imagem dentro do image aqui tá ele já vai funcionar direitinho porém aqui é dentro do main tá dentro do main aí o que é eu vou pegar uma série aqui e dentro dessa série que eu coloco meu carrossel já que eu coloquei um carrossel aqui dentro eu posso colocar uma imagem eu vou pegar um gerador de imagem um link gerador de imagem aqui e colocar eles aqui ó para vocês verem tá eu já tenho aqui botões passando como só mudar a cor entre eles aqui porque aí a gente consegue distinguir quando passar certinho não sei que tem um texto mas então terá a cor também aqui é o link de imagem está vocês podem pegar a imagem de vocês aleatório deixar separado e aí ó ele já era para gente só que tipo se a gente colocar já um carrossel aqui ó aqui a gente não tem um menu no topo né daí não é obrigatório mas o menu a gente coloca dentro do header aqui vou pesquisar aqui o um aqui no nave bar eu tô indo rápido eu só a questão de explicação tá eu a gente pode pegar essa nave bar aqui ó vou copiar aqui no rede Olá e basicamente o nave não precisa de um container porque já tem um container fluido e aqui ó é conceito que vocês vão aprender olhando lá no exemplo você já tem aqui ó nosso navegador né eu vou tirar trocação os nomes aqui tá tirar algumas coisas por exemplo eu não quero esse botão de drop down aqui então vou apagar eu não quero esse botão botão desabilitado então também vou apagar então apaguei esses dois eu vou deixar o home o link aqui ó no caso vai ser vou criar mais um e chamar de exemplo sobre só para deixar de exemplo aqui não tá nova eu vou colocar aqui o nome logo porque vocês podem colocar uma imagem aqui tá a gente tem um logo o homem o curso e o curso sobre basicamente a gente só vai navegar entre o home e o curso aqui então aqui no home no href eu vou colocar o index o mel no curso eu vou colocar o curso.html no sobre eu não vou colocar nada tá bom mas se você se a gente quiser já vai para os cursos ali que a gente vai criar logo em seguida não é tão difícil assim aqui eu vou modificar isso aqui é uma coisa mais básica não é tão difícil aqui ó eu vou ter o meu primeiro elemento ele sempre vai alinhar à esquerda tá bom e aí se eu colocar mais um nível aqui por exemplo eu posso replicar essa nave aqui só para pegar os estilos dela e deixar só uma ali no caso um exemplo seria entrar e ir para um exemplo uma página de login organizar só aqui o código organizei e se vocês olhar se a gente for olhar agora eu tenho uma barra de pesquisa aqui um botão de entrar aqui os cursos e aí a gente já tem uma barra de pesquisa e basicamente é essa mesmo que eu vou fazer aqui no exemplo na barra ou tá pronto vir para cá tranquilamente veio para cá a gente já finalizou a minha a parte superior aí do da página inicial né e a gente tem aqui rodapé e agora a gente pode criar uma outra sete depois disso para mostrar os cursos a primeira coisa que eu vou fazer é simplesmente vir aqui depois dessa sete fechar essa sete pelo nosso carrossel abrir novamente uma sete e dentro dessa sete eu vou colocar uma dívida vai colocar tudo tá essa dívida eu vou colocar uma classe nem nele e ontem e para quando ele quando a gente mexer ele se adaptar tá e aí dentro dele eu vou colocar uma dívida um h3 por exemplo eu vou colocar h2 para ficar maiorzinhos nossos cursos aqui eu só vou dar um espaçamento no class m-3 para ele dar um espaçamento não ficar tão colado nas bordas tá aí vai dar um espaçamento para gente depois que a gente fez isso aqui a gente consegue fazer isso aqui também a criar uma nova linha né então vou ver aqui um dia vou criar uma linha então a gente coloca uma dívida com o class row e aí o que acontece a gente pode colocar aqui uma dívida e e aí o que é que eu posso fazer eu posso simplesmente copiar toda essa dívida aqui e copiar aqui ó o exemplo 3 3 3 porque o bootstrap tem grade de 12 então consigo distribuir ele certinho aqui ó em quatro colunas tá mas eu queria cards né então eu venho aqui ó card eu posso pegar um exemplo de card aqui um exemplo esse aqui que eu gosto de utilizar bastante eu apagar e e cada coluna dessa ou seja cada três espaços desse né vou querer colocar um card desse eu só vou copiar aqui ó o card colar ele aqui tá deixa eu pegar novamente um link aqui de uma imagem aleatória para colocar dentro do src aqui na imagem coloquei uma altura 400 e tal assim ó ele já gerou o card do do nosso curso mas um exemplo eu tenho esse botão que tá aqui a esquerda eu quero que botão seja direita eu tenho o título do card o conteúdo do card e aqui eu tenho um botão né que que eu posso fazer eu posso alinhar esse botão a a direita e colocar que é por exemplo mais informações eu vou ter uma um vídeo aqui por exemplo jogar esse botão aqui para dentro e o próprio bootstrap ele dá algumas classes para a gente alinhar isso né por exemplo eu posso eu tô e flex para gente conseguir organizar e voltar um flex e eu vou alterar e colocar mais um ações já tá alinhado para direito por causa dessa minha propriedade aqui tá bom eu podia colocar um aline colocar um criar uma classe utilizada colocar um aline itens right né para ir para a direita mas eu preferia assim e aqui vem a sacada todo o card desse quando clicar em mais informações ele vai para uma página de produto para detalhar um produto né então a seria ali o detalhe.html então quando eu clicar aqui ó aqui ó ele já vai para a página detalhe.html aqui para eu replicar isso aqui eu posso simplesmente vir aqui ó copiar isso que eu acabei de fazer mais três vezes e aí eu tenho três quatro cards aqui são nossos cursos e aí a gente consegue finalizar já menu carrossel nossos cursos em destaques você que sabe e eu vou criar uma área aqui embaixo agora de depoimento tá ou seja uma nova sessão de conteúdo então eu vou adicionar uma nova section aqui de conteúdo essa section eu vou colocar umas classes específicas para ela ficar mais organizada ou seja eu vou colocar um container aqui e vou colocar um marketing também e aí eu vou conseguir fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima o nossos cursos aqui ó posso copiar e rolar aqui eu vou colocar aqui ó nossos cursos aqui ó e aí eu tenho nossos cursos aqui já bem jogado para direita por causa desse container marketing aqui tá mas eu não quero que ele fique alinhado à esquerda eu quero que já que vai ser depoimento quero colocar aqui ó depoimentos dos nossos alunos e aí eu quero que esteja que ficou um título aqui no meio né para isso eu posso usar o de flex e eu justifiquei contem lugar de around eu vou colocar center e aí ele fica centralizado aqui e aí o que que eu pensei em colocar três depoimentos vamos dizer assim para criar três depoimentos eu posso seguir o mesmo princípio daqui eu criei uma linha e depois eu coloco o as colunas aqui né então eu vou descer aqui embaixo é que novamente eu vou criar uma dívida control e aí vai ser o nosso conteúdo aí eu criei uma dívida ou traço md traço quatro e aí eu vou ter três porque quatro mais quatro da oito mais quatro da doze é a quantidade de colunas disponível no bootstrap por linha tá e aí vocês podem utilizar um exemplo que eu acho muito legal vocês vêm aqui exemplos por exemplo do próprio bootstrap e vim aqui embaixo vocês conseguem esse esse layout aqui já pronto por exemplo né um layout pronto de site dentro do bootstrap tem esse exemplo que se vocês também quiserem copiar apertar control e aí você tem que ver todo o código personalizado aí fica a critério de vocês né mas já tem um site praticamente pronto aqui a eu vocês podem pegar esses carinhas aqui né como é que eu faria para pegar esses carinhas geralmente eu posso aqui ó clicar em inspecionar aqui ó selecionar o LG quatro né vocês podem ver que tem um quadro aqui eu clico o botão direito copiar copiar elemento eu vou tirar esse colo aqui que eu tenho criado colar ele ó ele já fica aqui aqui vai ser uma imagem aleatória que ele vai colocar né E aí vocês veem ó ele já tá tá aqui tá funcionando para vocês né vocês podem simplesmente vir trocar aqui trocar esse SVG por uma imagem normal e vai funcionar né inclusive eu vou trocar aqui para vocês verem que eu não tranquilamente eu vou colocar aqui a imagem normal esse aqui é uma técnica image um tamanho 40 por 40 e com a classe chamada road cycle e é do próprio destrape que ele fica rendu nenhum também vejam que não mudou diferença aqui é porque tá alinhado ao centro né presente o conteúdo tá alinhado ao centro isso vem de uma propriedade anterior a isso então ou seja eu posso selecionar esse aqui por exemplo e colocar tudo dentro de uma dívida englobei tudo dentro de uma dívida aqui ó tá dentro dessa dívida não posso vir aqui colocar o leis e aí eu coloco o de flex e isso aí é o display flex vamos ver assim vocês veem ele a ele vai bagunçar todinho porque o display flex deve para gente colocar um item ao lado do outro porque existe algumas propriedades para fazer que os itens eles fiquem um abaixo do outro a primeira coisa que a gente vai fazer é centralizar e depois dizer que é no lugar da gente querer o conteúdo um ao lado do outro a gente vai querer em colunas tá é um pouquinho complicado você entender mas basicamente vai ser colunas e vai ser gerado né de conteúdo então eu venho e vou colocar um flex colom aqui e aí vejam que já ficou um abaixo do outro outro mas ficou do mesmo jeito porém agora a gente consegue utilizar o justificate ontem e aí o que eu acho que vai depois o bem que eu tô fazendo ao vivo então por isso que eu vejo este erro né E aí agora foi eu tenho escrevido Alignment Justificate Content Item é o Alignment Item Center para alinhar os itens ao centro tá bom e aí funcionou funcionando eu posso simplesmente vir aqui ó copiar isso aqui colar alguma vez colar duas vezes salvei e aí eu tenho os três depoimentos aqui a a notem que esse depoimento dos nossos alunos tá muito colado essa parte da de cima né e aí o que que eu posso fazer duas coisas eu posso pegar essa seção e dar espaçamento na parte de baixo ou eu posso pegar essa seção aqui dá um espaçamento na parte de cima eu prefiro dar o espaçamento na parte de baixo no na seção superior então eu venho aqui ó então eu venho aqui ó dou uma class mb-3 por exemplo mb é margin-bottom e aí ele vai dar um espaçamento maior aqui então basicamente a gente tem o nosso index aqui pronto se eu clicar aqui em mais informações a gente vai para a página de detalhe e se a gente vir aqui e clicar em cursos ele vai para cursos aí o que acontece você não precisa sair garimpando e para fazer tudo de novo seleciona tudo que está no index aqui copia vai lá no cursos cola e aí tá beleza colou então se eu vim aqui em cursos vai dar tudo em lá no index mas não tem que a eu quero fazer uma listagem de cursos eu quero mostrar todos os meus cursos então o que que eu posso fazer primeira coisa eu não vou precisar do carrossel e eu não vou precisar do depoimento o footer eu vou deixar que é igual para todas as páginas e o cabeçalho também mas um exemplo do depoimento aqui eu só vou aproveitar isso aqui porque eu quero colocar nossos nossos cursos no no centro né então eu venho aqui ó eu vou apagar o carrossel carrossel e a seção de depoimentos então só procurar aqui ó a outra seção que eu vou pegar esses depoimentos e excluir a seção do carrossel que é essa daqui ó selecionar ela e excluir também talvez eu só tenho essa seção dos nossos cursos que é a aba de cursos então eu vou vim aqui ó eu posso simplesmente selecionar novamente o curso aqui dá um enter colar dá um enter colar dá um enter colar dá um enter colar e repetir aqui infinitamente tá mas porque esses cursos aqui vejam que ele não deu um espaçamento em um entre outro esse é o ponto para cada card ou seja para cada col m3 que eu coloquei aqui eu vou dar também um um MP traço 3 por exemplo e aí um desses carros aqui que tiver aqui ó mas é esse carro aqui ele já ficou separado né distante então que que eu vou fazer eu vou selecionar todo lugar onde eu coloquei o card aqui ó esse md3 vou selecionar eles e vou adicionar o margem bota um 3 aqui quando eu fiz isso automaticamente automaticamente ele dá espaçamento entre um curso e outro claro que depois vocês podem diminuir a quantidade aqui do curso já com a quantidade da distância de um card para o outro lateralmente mas eu fiz horizontalmente aqui de um para o outro eu tenho esse espaçamento tá aí depois vocês podem ajustar da forma que vocês quiserem mas esses nossos cursos vai ser todos os cursos cadastrados no API de vocês que vai tá puxando e vai tá gerando automaticamente o título um texto básico o link para detalhes uma imagem que vocês cadastrem no curso e o nome título e aí vai com vocês é o preço se vocês quiserem alterar depois a descrição e fica a critério de vocês mas não tem que eu já tenho aqui esse mais informações não é o clínico vai para a área de detalhes na área de detalhes a vocês podem fazer a mesma coisa que eu fiz do cursos para detalhes seleciona copia ela em detalhes e cola e aí a mesma coisa o footer da gente vai ser igual o rede da gente é igual também a gente só vai mexer essa section aqui ó daqui um do meio e aí o que acontece essa section do meio ela eu posso modificar do jeito que eu quiser vou deixar ela como um container fluide aqui e vou colocar algumas outras coisas nela que no caso é as informações do meu produto então no caso eu vou apagar isso aqui ó apaguei e aí eu posso começar a criar coisas diferentes ou seja eu posso criar uma div aqui dentro dessa vou criar uma classe e vai para ser uma linha não é normal para ser um novo começo ali eu vou dar um m5 para ele ter uma borda lateral em todos os lugares e aqui eu vou dividir a basicamente em colm md8 ou seja eu vou ter um espaço de oito e vou criar do lado espaço de quatro ou seja eu vou dar um com 10 qual o traço md quatro espaço de quatro e vou ter um espaço de oito lateralmente aí eu vou conseguir fazer uma página separadamente a gente pode seguir os mesmos princípios de título tá então vou botar eu vou botar aqui um exemplo um h3 aqui e colocar o nome do curso atualizar aqui a página e aí eu já vou ter o nome do curso aqui e se eu colocar por exemplo aqui outro h3 eu vou colocar detalhes e aí eu já tenho esse espaçamento aqui e esse outro espaçamento para só detalhes informações e tudo mais eu se eu separei aqui ó a questão de título do bootstrap vocês podem pegar por exemplo aqui ó em exemplos eu gosto de utilizar um de blog aqui deixa eu ver se eu acho um log 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 é esse aqui ó eu gosto de utilizar ele porque ele fica fixo aqui então para ele ficar fixo depois eu vou mostrar a vocês como é que faz mas basicamente eu separei aqui ó consigo colocar um título esse título esse título aqui ó vocês podem vir e inspecionar também ó selecionou aqui a h3 aqui já tá pronto então vocês só vem aqui ó copiar elemento vocês podem vir aqui e cola o elemento do h3 o nome do h3 o nome do curso o nome do curso vai lá ó o curso fica com um traçozinho e aí vocês tem volta lá de novo vocês conseguem pegar essa parte desse blog aqui ó ele separa em uma coisa chamado artigo tá vocês podem simplesmente chegar aqui copiar elemento abaixo do h3 abaixo do h3 aqui vocês cola e vocês já tem aqui ó um conteúdo isso aí essa parte aqui de conteúdo vocês podem criar um conteúdo estático logicamente mas vocês podem criar uma descrição dentro do banco de dados para esse curso quando mostrar o curso tá e notem que o detalhes ali ele não tá vindo do mesmo jeito daqui né aqui eu consigo ó quando eu tiro aqui essa parte sobre ela fica fixa mas por que ela fica fixa né a gente se a gente dá um inspecionar aqui inspecionar ó vem aqui e notem que essa col a gente tem a col MD mas a gente tem uma posição estática aqui ó cliquei copiar copiar elemento já tenho esse exemplo aqui ó aí eu posso vir aqui dentro desse col MD4 colar o exemplo e aí quando eu vim eu voltar aqui ó ele vai tá com o exemplo funcionando mas notem que ele tá fixo eu não tenho por que descer tudo isso aqui provavelmente eu não vou ter conteúdo né vou tirar só esse essa parte daqui ó fechar aqui tiro esse aqui fecha ali em cima então eu vou tirar esse aqui também só ver ó atualizou e aqui eu vou colocar um exemplo algum conteúdo né o exemplo aqui é sobre eu vou colocar valor do curso só o valor mesmo .9 já ficou o valor ali eu quero colocar uma imagem que seria a descrição a mesma que tem aqui no curso só ficaria aqui vamos dizer assim quando eu clicar em mais informações vou conseguir pegar essa parte aqui é fácil só eu chegar aqui e colocar um uma image normal eu tenho um dentro dela dentro dela tem o título né essa BGLITE aqui e GROUND vai fazer essa cor aqui diferente tá e aí dentro dela eu vou colher uma imagem aqui ó aviatória e aí ela ficou aqui certinho então notem que já tem o meu home pronto aqui coisa rápida né com a roça funcionando com as imagens com os links das imagens se eu clicar aqui em mais informações ele vem para detalhe do curso né e aí eu posso ver normal se eu vim aqui querer ver todos os cursos ele vem em cursos eu consigo ver todos os cursos que eu vou ter cadastrado e se eu clicar em algum desses cursos ele vai mostrar a página de detalhe então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado foi uma aula rápida que não foi um tutorial quero que vocês quero dar uma base a vocês como criar um projeto aí de um uma plataforma educacional que venda cursos por exemplo né os depoimentos dos alunos aqui que vocês podem colocar as informações vai para detalhes do curso em si e aí o legal é que tipo assim pode estar rolando aqui a gente pode colocar um exemplo um botão aqui embaixo para ficar fixo né um botão grande a gente pode vir aqui nessa parte de baixo eu vou colocar uma div porque para a gente utilizar um tipo de botão que é um que seja um organismo grande né espaçado ali totalmente a gente tem que usar o degrid a propriedade do do próprio bootstrap agora tá meio que exigindo né eu vou criar um exemplo um botão aqui aqui a class btn btn traço primary e aí eu cumprir agora um botão aqui de cumprir agora e aí ele fica ali ó e tá colado em cima eu venho aqui eu posso dar um btn mt2 t2 t2 para ele descolar só no topo e aí ele fica com o botão aqui de comprar quando o cara clicar ele já vai para a página de compra aí que é outra página para ser gerada por vocês mas sempre vai ficar aqui ó do lado do cara o cara vai conseguir ver sabe o botão de comprar ali mesmo que ele esteja lendo um independentão dele esteja lendo só utilizando conceitos básicos de para a gente conseguir personalizar uma página bem rápido sabe a estrutura básica para mostrar para o cliente vamos dizer assim ou para mostrar algum projeto o botão de entrar ali não vai servir nada pelo quanto e o botão de pesquisa a gente é bom colocar e pesquisar clicar em pesquisar aqui ele vai para a página de cursos pesquisando o que a gente digitou ali é isso pessoal eu não quis me alugar tanto e deu 30 minutos de aula mas é isso até a próxima e qualquer dúvida vocês podem falar comigo